Fala entendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar sobre mini-sites. Será que realmente hoje ainda funciona essa metodologia? Eu falo bastante coisas aqui sobre blog, mini-site aqui no meu canal e eu venho trazer pra você agora qual é a melhor forma, quais são os benefícios pra você criar um mini-site e se realmente funciona nesse ano de 2019. Bom, eu vou mostrar aqui pra você, mas eu quero pedir um favor pra você. Anote tudo que eu estou falando porque são informações que poucas pessoas sabem e que poucas pessoas colocam em prática, tá? É muito importante você anotar pra que você coloque isso em prática. São algumas dicas, não são coisas pra você aplicar passo a passo, porque até mesmo não é um curso daqui, mas um vídeo que eu vou falar algumas sacadas pra você aumentar as suas vendas com mini-sites, tá ok? Bom, vamos lá então. Nesse vídeo aqui eu vou falar qual o objetivo primeiramente do mini-site. Qual é o principal motivo de você criar um mini-site? Seria você ter vendas diretas. Esse é o principal objetivo de você ter um mini-site. Por exemplo, você pega um produto digital aí, você coloca dentro do seu mini-site, você coloca o seu link de afiliado, cria uma página lá pra você falar dos benefícios, coloca um vídeo lá, coloca depoimentos e faz um resumo, é como se fosse um review. Você viu aquele review lá de produtos que eles mostram na internet? É como se fosse um vídeo, mas um vídeo em texto. Você fala assim, ó, os benefícios são tal, são esses daqui. De certa forma, você pode falar um pouquinho do que também não dá certo no produto. Por exemplo, assim, não é para pessoas que queiram um dinheiro fácil, por exemplo, se for dentro do marketing digital. Se for, por exemplo, pessoas que querem reconquistar, sei lá, o seu ex. São para pessoas, por exemplo, você pode falar assim, esse produto não é para pessoas que queiram apenas reconquistar, mas sim levar um relacionamento sério futuramente, mais ou menos assim, entendeu? Então você tem que colocar um pouquinho da parte também que não serve pra X tipo de pessoas, entendeu? Então assim, você também tem que falar dessa parte. Mas é claro, você vai falar bastante benefícios para a pessoa. Mas o principal objetivo do Minisite é venda direta. Você vender um produto específico. Claro que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, não estou falando para você vender apenas um produto, mas você vai observar no final do vídeo, então fica até o final que eu vou dar uma sacada aí bem legal pra você, tá ok? Então quais são os benefícios do Minisite? Um benefício, na verdade eu vou falar três. São... é que não precisa, na verdade, de ter um conhecimento específico, porque você vai pegar um produto, você vai dar uma lida lá na página de vendas do produto, por isso que é importante você ter um produto bom pra você revender, você mostrar pra sua audiência, pra que você possa não mostrar um produto ruim, mas ser um produto bom, porque a partir do momento que a pessoa vai clicar no botão lá pra poder ser redirecionada na página de vendas, você vai encaminhar pra ele um produto bom. Então, se você encaminhar pro produto ruim, se você já tem Minisite e você não vende, quer dizer que você não está oferecendo um bom produto pra ele, entendeu? Na verdade, ou está tendo alguma incompatibilidade, ou seja, seu Minisite fala muito bem, aí quando a pessoa vai lá pra página de venda, não vê nada disso que você tinha falado e ela não compra o produto. Então, é bom você ter um produto bom pra você anunciar, tá? Então, assim, na verdade, não precisa ter um conhecimento, porque praticamente você vai fazer um Ctrl-C, Ctrl-V lá da página de vendas e você só vai replicar no seu Minisite. Beleza! Outro benefício seria que você não precisa ficar criando conteúdos. Diferente de um blog, um blog você tem que ficar criando constantemente conteúdos pra que a sua audiência vá até ela e fique constantemente vendo. O Minisite, como eu disse, ele tem o objetivo de você fazer uma venda direta. Você tem o único objetivo de fazer com que a pessoa compre um determinado produto, entendeu? Então, é mais ou menos dessa forma. Então, você vai fazer desse jeito. Outro benefício serão que as pessoas digitam lá no Google mesmo ao procurar o produto. Diferente de quando você faz um anúncio pago. O anúncio pago, praticamente, o produto é jogado na cara da pessoa, né? Ela não tá procurando aquilo. E na parte quando entra no Minisite, a pessoa vai procurar, por exemplo, lá no Google, né? Desculpa, minha cachorrinha tá latindo aí, vai passear agora. Mas, por exemplo, ela vai lá no Google e digita Eu quero... Como conquistar... Reconquistar Ace, entendeu? Então, daí a pessoa vai lá, ela mesma tá procurando lá no Google. Não é um anúncio que é jogado na cara dela, mas ela apenas vai e procura algo, determinada coisa no Google. Então, é a vontade dela que está procurando. E eu digo que também é uma grande dor. Porque se ela tá procurando o Google, é porque ela quer achar a solução pra isso, entendeu? Então, é dessa forma que você tem que ter em mente dos benefícios do Minisite para o seu negócio online. Então, eu vou deixar uma observação pra vocês também. Um ponto importante é que não é apenas um Minisite que você vai ter que criar, mas você tem que criar diversos Minisites. Por quê? Um Minisite bem posicionado, beleza, é muito legal, tal. Você pode até ocorrer várias vendas. Só que, se você criar um Minisite, não tem muito sentido de você fazer isso. Na verdade, você tem que criar diversos Minisites, sendo dentro desse nicho. Pode ser com diversos produtos, mas se você criar de um único produto, digamos assim, seria legal porque você é específica. Você seja mais específico. Depois você cria mais 10 Minisites, digamos assim, de outro produto do mesmo nicho, entendeu? Mais ou menos assim. Que eu vou falar nesse próximo slide aí, se eu não me engano, falar sobre esse próximo passo aí pra vocês estarem observando que... Essa dica é importante, ó. Crie um Minisite voltado ao produto e não ao público. Vou repetir. Crie um Minisite voltado ao público e não ao produto. Eu inverti essa parte aí porque muitas pessoas erram nessa parte. Muitos afiliados iniciantes. Eles apenas criam um Minisite voltado, por exemplo, Fórmula da Reconquista. Eles criam um Minisite voltado direto para esse produto. A Fórmula da Reconquista, www. sei lá, algo voltado apenas ao nome desse produto. Voltando à Fórmula da Reconquista, algo do tipo assim, só voltado ao produto. Aí eu deixo uma observação pra você. Tá, e se esse produto sair do ar? Você perde o Minisite, entendeu? Então, na verdade, assim, você pode colocar um nome genérico, digamos assim, né? Viver feliz, amor de volta, algo do tipo assim, sabe? Algo um pouco mais genérico pra que você não fique preso apenas no produto. Por quê? Você pode criar dentro desse Minisite várias formas de você indicar um determinado produto. Não sei se você entendeu. Se você criar um Minisite, você pode indicar diversos outros produtos dentro desse nicho, né? Igual falei. E não... É um erro, na verdade, né? De você criar um produto não para o público, mas sim apenas ao produto. Quando você cria ao seu nicho, você pode indicar diversos infoprodutos dentro desse Minisite. Você não fica preso apenas a um produto. Você tá entendendo isso? Então, essa é a dica que eu quero deixar pra você. Muitas pessoas, muitos afiliados iniciantes erram nessa parte. Porque ele cria apenas um Minisite pra um produto. Isso, e se esse produto sair do ar, você vai perder o Minisite. Você vai perder dinheiro. Então, quando você cria uma certa audiência, você cria tráfego em um Minisite que ele indica, por exemplo, três infoprodutos aí que vendem bem na parte de afiliado. Então, aí você vai ter um Minisite que indica diversos produtos. E se um deles, na verdade, sair também do ar, você já vai poder indicar outro produto no lugar dele. Entendeu? Então, é muito mais, digamos, lógico fazer dessa forma. Porque se você ficar... Igual sempre falo aqui no meu canal, não coloque todos os ovos no mesmo cesto. Porque se dessa forma, você, ao tirar esse produto, ao produtor, ao tirar esse produto do ar, você vai perder o seu negócio. Entendeu? Então, é mais ou menos dessa forma que você tem que sustentar a sua empresa. Em diversos pilares diferentes, tá? Então, essa é a forma melhor de você divulgar como Minisite. Isso é, mas na minha opinião, não vou falar que eu sou dono da verdade. É muito bom quando você indica apenas diretamente um produto. Porque é o que a pessoa tá procurando realmente. Por exemplo, a Fórmula da Reconquista. Se ela vê um site, Viva Feliz, barra, a Fórmula da Conquista, ela pode até clicar. Mas, claro, se ela vê um site lá, dá, 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 aponto, a Fórmula da Reconquista. Com certeza, ela vai clicar nesse Minisite, né? Isso é verdade. Mas, é muito mais seguro você fazer dessa forma, porque você não vai ter um trabalho perdido. Você tá entendendo? Então, é dessa forma que você tem que pensar como empreendedor. Essa é a minha opinião. Muitos vão discordar. Porém, eu respeito também. Não vou falar que eu não faço dessa forma só. Com certeza, eu vou fazer diversos outros produtos voltados. Um Minisite voltado de direto para o produto. Se eu perder, beleza. Eu já, na verdade, já peguei esse investimento faz tempo, né? Porque eu já vendi com aquele Minisite diversas vezes. E esse investimento já foi pago faz tempo. Só que, é muito mais sensato você fazer um Minisite que vai ficar durante muito tempo aí, né? Vendendo diversos infoprodutos dele também. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Eu agradeço muito. Se você gostou desse vídeo também, deixa o seu like aí embaixo também, para estar ajudando o meu canal. E também, ajudando outras pessoas a ter conhecimento. E também, se você não é inscrito no canal, se é a primeira vez. Ou também, se você já assiste os meus vídeos e não é inscrito no canal. Se inscreva também no botãozinho vermelho abaixo. E lembrando, tira o sininho cinza ao lado também. Para você receber 100% dos conteúdos, tá ok? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fico com Deus. Tchau, tchau. Tchau.